Lançada na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em defesa da advocacia pública. A advocacia pública é função essencial à justiça e está prevista nas constituições federal e de todos os estados brasileiros. Eu acho que vai ser importante os deputados conhecerem bem essa realidade, perceberem que a nossa missão é uma missão de Estado, ou seja, o que nós fazemos é bom para o Estado e consequentemente é bom para a sociedade. Um dos objetivos da Frente Parlamentar em defesa da advocacia pública é propor medidas para aprimorar o trabalho dos procuradores públicos, cujos quadros estão defasados. A gente espera que haja uma colaboração dos parlamentares relativamente às nossas causas, que muito interessam para a população do Estado de São Paulo, a fim de que as políticas públicas sejam melhor implementadas, sejam mais sólidas, mais seguras e efetivamente haja uma arrecadação mais eficaz dos tributos judicialmente. A Frente Parlamentar também pretende sugerir meios para a estruturação de carreiras de apoio ao exercício da advocacia pública, reclamadas pelos procuradores do Estado. A falta de servidores é crônica, essa é uma coisa já recorrente no curso da história da advocacia pública, mas que é uma situação que necessita ser superada. Na Fundação Casa, a defasagem de advogados públicos trabalhistas só faz aumentar o número de ações paradas, que chega a 25 mil processos. 80% do trabalho do advogado da Fundação Casa é trabalhista. Temos outros setores que cuidam da infância e juventude, cuidam do cível contencioso, mas a principal demanda é a trabalhista e a nossa remuneração, que está muito abaixo de outros cargos do Estado de São Paulo. Segundo a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, 65% das cidades paulistas não têm advogados públicos, o que compromete a continuidade de gestão a cada troca de prefeito. O papel da Assembleia Legislativa é fundamental na defesa da advocacia pública, principalmente no Estado de São Paulo, por causa de inúmeros municípios que ainda não têm instituído carreiras de advocacia pública municipal. Então, é esse pedido que eu venho aqui junto à Assembleia Legislativa, para que a gente possa fazer um movimento para que todos os municípios façam concurso público para a advocacia pública municipal. A Frente Parlamentar vai acionar aqui as comissões permanentes da Assembleia Legislativa, nós vamos acionar as secretarias envolvidas nesse processo de sucateamento e desvalorização dos procuradores e da advocacia pública, porque a advocacia tem que ser pública de Estado e não de partido político, de governo. Essa é a grande luta dos advogados e das advogadas que estiveram hoje aqui. A Frente Parlamentar vai acionar as secretarias. Obrigado.